Curar um cego e um corpo servir um profeta no deserto Trazer pancha pronta e carne assada pra ele comer Mas o rei pode botar uma bomba de luz e o nascer Saber crescer e deixar no passado e ver o futuro Quem é que move isso tudo? Ele pode Ele pode tudo, pode dar o mundo, te arrancar da lama, te tirando o mundo Ele solta as cinzas e a cresce a leira, prata a corpete, tirando a perna Tirando o som para o mundo, traz a existência o que não existe Ele é que manda A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.